A seguir, Hora da Notícia. Um seminário aqui em Passo Fundo debateu sobre a produtividade do trigo e a gente te mostra como foi. Termina na quarta-feira o prazo para regularizar o título eleitoral e o cartório em Passo Fundo vai fazer plantão neste fim de semana. Uma pulseira que regula a quantidade de atividades físicas feitas por crianças e adolescentes. Você vai conhecer o projeto vencedor do Startup Day. E ainda o acorde de hoje visita a Casa de Cultura Arteria de Carazinho, um espaço de livre expressão. Hoje é sexta-feira, 4 de maio, é Hora da Notícia. Debater os avanços que contribuem através da tecnologia e da pesquisa na qualidade da produção do trigo. Este foi tema de um seminário técnico que reuniu mais de 300 participantes aqui em Passo Fundo. Produtores de sementes, multiplicadores, cerealistas, técnicos e moinhos. Muita gente reunida para acompanhar os avanços, as pesquisas e os desafios que envolvem o cultivo de cereais. Conforme a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, neste ano, assim como em 2017, a expectativa é que no Rio Grande do Sul o trigo ocupe cerca de 700 mil hectares. E expandir a área semeada é um dos principais desafios para quem está na cadeia do cereal. Trazer esse tema de melhoramento de trigo, o que tem de variedades novas chegando, mas muito mais que isso, trazer experiência e conhecimento de outros problemas que afetam todo o sistema produtivo. Que vai afetar a soja, afetar o milho e tudo mais que ele faz. Como a gente discutiu problemas de compactação de solo, problemas de ervas daninhas, que estão cada vez mais difíceis de controlar. E tudo isso são coisas onde o trigo tem um papel, ou na erva daninha, ou no solo, que o solo melhorado também produz mais trigo, mais soja. Então, são diversos desses temas que a gente está trazendo hoje, para que quem veio aqui possa levar uma boa informação e multiplicar essa informação, para que chegue ao maior número de agricultores possível, que é tão importante para o Rio Grande do Sul melhorar sempre a produção agrícola. Estimular o cultivo do trigo com estratégias seguras é um dos fatores que podem resultar na melhor produtividade do cereal gaúcho. A importância do agricultor se preocupar com todo o perfil do solo, que seria aquela camada onde as plantas efetivamente crescem, e não somente a superfície. E aí abordamos todos os fatores que estão envolvidos nesse crescimento. Fatores físicos, fatores químicos e fatores biológicos. Esses três têm que estar muito integrados, para que a gente tenha plenas condições para a planta de trigo, que nós estamos nesse evento aqui, poder expressar o seu potencial produtivo. Enxergar através do trigo o contexto da lavoura. O Martiniano, que é agricultor e produtor de sementes, aproveitou o seminário para fazer análises da sua produção. Ontem a gente passou o dia fazendo cálculos e projeções em cima da lavoura de trigo e a lavoura de soja. E agora chegar aqui e ouvir a primeira palestra que foi sobre a resistência de plantas, o quanto que o trigo é responsável pelo aumento de produtividade da soja no ano, realmente encaixou tudo com o que a gente planejou e olhou no contexto geral da lavoura, não só no contexto do trigo, mas no contexto da melhoria de soja, melhoria de milho, e quanto menos resistência de plantas você vai ter com esse manejo integrado durante o ano. Valorizar os conceitos que a gente tem dentro da propriedade, de manter o solo sempre coberto durante o ano todo. O seminário foi realizado pela Biotrigo Genética e contou com o lançamento do T-Bio Ponteiro, uma aposta da empresa em um cultivar que tem um ciclo mais longo que o habitual. Essa é uma variedade nova que a gente está trazendo hoje pela primeira vez, mostrando realmente mais detalhes desse material, que vai para a produção de semente básica agora, chega no agricultor em 2020, mas é um material que deveria tomar o lugar principalmente do T-Bio Sinuelo e de algum outro material de ciclo tardio que tem no mercado, que foi um dos trigos mais plantados no país. Então o T-Bio Ponteiro substitui o T-Bio Sinuelo com muita propriedade, trazendo mais resistência, mais produtividade, mais segurança para o agricultor, que é o que a gente sempre procura trazer. E o cartório eleitoral de Passo Fundo vai fazer plantão neste fim de semana, vai ser da 1 até as 6 horas da tarde. O horário é para atender os eleitores que precisam regularizar o título. O prazo termina na quarta-feira, dia 9. Então se você precisa fazer recadastramento biométrico, transferência de título eleitoral, primeiro título e alteração de sessão de votação, então deve procurar o cartório que fica na rua Júlio de Castilhos, número 60, bem no centro de Passo Fundo. Você também consegue outras informações pelo 333-5877. O dia do assistente social é comemorado em 15 de maio, uma profissão regulamentada há mais de 80 anos e que passou por muitas transformações ao longo do tempo. Por isso, aqui no Estado, o Conselho Regional de Serviço Social passa por todas as regiões para intensificar o debate sobre as ações feitas por esse profissional tão importante para a nossa sociedade. A discussão rendeu um dia inteiro aqui na UPF. A instituição recebeu assistentes sociais de toda a região e também contou com a presença de professores e alunos da área. Na pauta estavam os principais desafios e estratégias de fortalecimento da profissão. Nós insistimos muito na educação presencial no serviço social porque se trata de um processo de humanização. As nossas questões são muito voltadas para atendimento de públicos muito vulneráveis, não só economicamente, como outras vulnerabilidades. Então, a gente entende que fortalecendo a profissão e fortalecendo a formação presencial é uma forma de a gente ter profissionais hoje que também respondam aos desafios que estão colocados aí, que no momento são de muita precarização das políticas sociais. A profissão de assistente social é regulamentada há mais de 80 anos no Brasil e nesse processo histórico nós vivemos muitas transformações. A gente acumulou, tem um projeto ético-político, tem um código de ética. A nossa própria lei de regulamentação atual, ela vai indicar para além de um projeto profissional, um projeto societário. Então, é um momento que requer de nós muita unidade para a gente poder lutar e resistir. Uma luta e uma resistência na defesa da identidade da nossa profissão. Essa é a primeira reunião descentralizadora do ano, promovida pela Comissão de Formação e Trabalho Profissional do Conselho de Serviço Social do Rio Grande do Sul, em parceria com a UPF. E depois do intervalo, nós vamos mostrar um espaço plural e democrático que fica na cidade de Carazinho. Nós já voltamos. A partir de hoje, a rua Albino Lazarete, no bairro São Cristóvão, passa a ter mão única em uma quadra no sentido da rua Riachuelo até a Avenida Presidente Vargas. O local recebe uma faixa elevada para pedestres e também sinalização. Para acessar o bairro, pela Presidente Vargas, o motorista deve, então, usar as ruas da Brigada Militar ou a São Roque. A alteração faz parte de uma série de mudanças implantadas na região para atender a demanda de movimento com a abertura do Passo Fundo Shopping, prevista para outubro deste ano. Uma pulseira que regula a quantidade de atividades físicas feitas por crianças e adolescentes. Esse é o projeto do grupo vencedor da última edição do Startup Day, que aconteceu em abril aqui na UPF. Agora, a empresa já começa a dar os primeiros passos para colocar o produto no mercado. Olhando assim, não dá para imaginar, né? Mas isso vai virar uma pulseira que pode influenciar a vida de muitos jovens por aí. Depois de ganhar o primeiro lugar do Startup Day aqui da UPF, o GPID segue desenvolvendo o seu projeto. Isso porque, depois de pronto, esse protótipo pode ajudar muitas crianças e adolescentes a combater em um dado que já é crescente por aqui, o da obesidade infantil. Hoje tem dados do IBGE que 13% das nossas crianças são obesas, né? Sem falar naquelas que têm sobrepeso. E muitas das pesquisas que fazem, ou muitas das falas que existem sobre obesidade, sobre sobrepeso, uma das... é por conta da tecnologia, de muito uso da TV, muito uso do game, né? E elas ficam, então, mais paradas e estão ocasionando, então, obesidade. E com isso também a alimentação, que não está sendo uma alimentação saudável. Porém, nós estamos em um grupo de pesquisa aqui, em inclusão digital, né? E a gente acredita que essas crianças que nasceram nesse universo da tecnologia, a gente tem que tentar associar, então, a prática da atividade física com a questão da tecnologia, que é do gosto deles, que é da vida deles, né? Uma das características básicas das tecnologias, dessa geração, principalmente, é a utilização de tecnologia. Existe todo um movimento no sentido, assim, não use tecnologia, use menos, faça mais exercício, que a gente concorda absolutamente, né? Mas a nossa pergunta é, será que nós não podemos juntar as duas coisas? Para que tudo isso dê certo, a pulseira deve ter uma base de dados coletados de cada criança, de acordo com o seu biotipo e estilo de vida. A intenção é que esses dados sejam informados pelo próprio educador físico, que é quem vai acompanhar todo o desenvolvimento. O professor vai poder, a partir dos dados que esse protótipo vai gerar, ele vai poder organizar o seu planejamento de acordo com as especificidades de cada criança, da característica de cada criança. Eles vão estar fazendo uma coisa que eles curtem, que é lidar com a tecnologia, que é jogar o game, que é serem desafiados pelo game. E, ao mesmo tempo, eles vão estar praticando atividade física e melhorando com isso a qualidade de vida dessas crianças e futuros adultos, né? Esse aplicativo vai poder medir a frequência cardíaca, o número de passos e a quantidade de oxigênio no sangue, além de ter também um acelerômetro. Isso permite a gente ver a distância que foi percorrida, o ganho de elevação do exercício, o pulso cardíaco, já dito mesmo, e isso permite qualificar essa atividade física, permite dizer o quanto foi útil para tal pessoa. No fim, todas essas informações vão ser registradas e quem fizer o exercício com melhor qualidade vai ganhar pontos em um jogo online. Nós temos um dispositivo, que é um microcontrolador, e ele tem recursos de Wi-Fi e Bluetooth. Isso permite que a gente adquira valores de sensores e transmita para a nuvem ou para depois ser resgatado por um aplicativo, que esse aplicativo terá o game que vai ser o propósito da coisa. Ou seja, você criar uma tecnologia que a criança vai usar e à medida que ela usa essa tecnologia, algo no mundo digital dela, um avatar, vai ganhando poderes em função do quanto ela está usando. A intenção é que logo no segundo semestre desse ano já comecem os testes do protótipo em situações reais. O fim de semana deve ser de altas temperaturas e tempo encoberto aqui na região. Vamos ver então a previsão para os próximos dias. A previsão do tempo para o sábado é de céu encoberto em Paz Fundo, muitas nuvens no decorrer do dia e temperaturas altas. Mínima na casa dos 21 graus e máxima que chega a 30. O domingo também será de céu encoberto em Paz Fundo, sem chuva e temperaturas altas. A mínima continua na casa dos 21 graus e a máxima chega a 28. Passo Fundo é considerada a capital estadual do Bandoneon e neste sábado acontece o 15º Encontro de Músicos. São esperados músicos até da Argentina, Alemanha e Uruguai. O encontro vai ser no centro de eventos do Colégio Notre Dame a partir das 6 horas da tarde. A programação é de graça e aberta à comunidade. E se você é colecionador de figurinhas da Copa do Mundo 2018, preste atenção. Neste sábado, o Esporte Clube Passo Fundo organiza um encontro para a troca de figurinhas. Vai ser no Salão de Eventos do Estádio Vermelhão da Serra, das 2 até as 4 da tarde. A entrada é de graça. O nome é poético, é histórico. E foram muitas ideias postas em prática, muita mobilização e comprometimento de pessoas interessadas em compartilhar vivências e experiências voltadas à arte. O acorde desta semana visitou a Casa de Cultura Arteria de Carazinho, um espaço de livre expressão. Ela nasceu da inquietação de jovens e se tornou uma alternativa cultural que oferece shows, oficinas, brechó e também teatro. O acorde de hoje veio até Carazinho para conhecer esse espaço plural que fica no coração da cidade e que inspira bastante gente. É a Casa de Cultura Arteria. A gente se olhava e se perguntava por que não ter um espaço em Carazinho, né? Porque muita gente, geralmente, ia até Porto Alegre, Passo Fundo, para buscar alternativas culturais. E a gente pensou, então, por que não parar de reclamar e fazer alguma coisa na nossa cidade. Os organizadores se desdobram para manter essa casa funcionando. Por isso, toda e qualquer contribuição espontânea é sempre muito bem-vinda e ela pode ser feita pelos visitantes da casa. Essa casa é mantida através de um grupo, né? Tem um grupo de organização, que são 12 pessoas, que, através de doações mensais, a gente acaba pagando os custos, né? E também a gente tem as contribuições espontâneas, que a gente chama de contribuição consciente, em que a pessoa paga quanto ela acha que tem que pagar e quanto ela pode, né? Porque a nossa ideia sempre foi não restringir os públicos, né? A gente tinha muito medo que a gente abrisse um espaço e que, mais uma vez, as pessoas não tivessem acesso por causa dessa cobrança. Então, a gente pensou em fazer um espaço acessível e que as pessoas pudessem pagar quanto elas podem, realmente. O lugar é diverso, não tem restrição de público e conta, inclusive, com boas ideias que podem vir de você para que esse local pulse ainda mais. O nome Arteria surgiu de uma brincadeira, porque essa região onde a gente está localizado, no centro de Carazinho, foi o lugar onde surgiu, onde nasceu a cidade mesmo, né? Onde começavam a passar os viajantes, onde, historicamente, a cidade se desenvolveu. E aí a gente pensou por que não partir daqui essa pulsação de arte, né? Então, a gente brincou com a ideia do coração e a ideia de arte, né? Por isso, Arteria. Onde a gente sempre coloca os eventos, a nossa agenda. E aí, agora a gente também tem o Sebo, né? Um Sebo que é de trocas e compras de livros. As pessoas podem vir e trocar, simplesmente, elas não precisam precisar pagar por esses livros. E aí a gente está aberto também para novas pessoas que puderem nos ajudar a ter ideias e poder fazer isso cada vez maior, porque é para a cidade, não é para nós, simplesmente. A Arteria é feita de quem vem aqui. Esse espaço, ele representa um renascimento, assim, da cidade. Para nós, a gente acredita que esse espaço, ele mostra a diversidade da cidade. A gente pensa que é um lugar plural para que todas as pessoas tenham oportunidade. Por isso que a gente já fez, desde exposições mais clássicas, assim, até a batalha de rap aqui. Então, a gente acredita que é um espaço para as pessoas se sentirem elas mesmas, que elas não sejam restritas, né? Hoje, no Acorde, foi dia de conhecer a Casa de Cultura Arteria, que fica aqui, em Carazinho. A gente volta na próxima semana. Lembre sempre, Acorde para todas as formas de arte. Até mais! Essas foram as informações de hoje. Quer rever as nossas reportagens? Então, nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana! Legenda Adriana Zanotto